2 horas 43 minutos, a INDEC divulgou um ranking dos mais de 85 mil atendimentos realizados em 2023. A maioria, mais de 51 mil dessas ocorrências, envolveu operações de fiscalização, reserva de vagas, bloqueio na via para limpeza por derramamento de óleo. As obras e eventos mobilizaram 11.600 chamados, a fiscalização registrou 4.200 ocorrências de estacionamentos irregulares, além de 3.800 acionamentos de guincho, teve 3.700 falhas em vias, seguidos de remoção de veículos quebrados, falhas em semáforos e lentidão de trânsito. Nosso ouvinte aí já percebeu alguma dessas situações ao se deslocar pela cidade? Foram mais de 2.076 socorros a vítimas de acidentes e atropelamentos. Além disso, ocorrências extraordinárias, como são chamadas pela INDEC, 1.600 por causa de queda de poste, queda de árvore e de alagamentos. 1.600 por essas condições que deveriam ou são consideradas extraordinárias. Para ajudar a analisar, não só esse ranking de ocorrências no trânsito de Campinas, mas pensando em estratégias de segurança viária que podem ser adotadas para evitar ou até amenizar os registros, a gente conversa agora com o professor Creso Peixoto, que é professor da Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo da Unicamp. Seja bem-vindo, Creso. Olá, Sandra. Uma ótima tarde para você e para os ouvintes da CBN Campinas. Olha, o tema é importante, hein? É um tema importante. A gente tem aí esses dados, né? Mas analisando de uma forma geral o que o senhor aponta como os fatores de risco para acontecer tanta coisa no nosso trânsito. Olha, Sandra, o problema nacional, ele se espelha na Grande Campinas, na cidade de Campinas. Os três maiores problemas, falávamos até poucos anos atrás, em dois, e quais são eles, né? O excesso de velocidade. Aquele outro já conhecido, né? Que parece que pega no pé de muitos, que é o bebê e dirigir. E o uso do celular quando você está guiando, né? Esses três problemas, na realidade, os dois primeiros, né? Dá para dizer o seguinte. O excesso de velocidade, ele mata. Mas parece que é só falar isso aí, mata. Esse é papo aí de quem fica estudando aí. Será que ele corre também? Não, não. A verdade é que... E isso que eu vou falar é um pouco, assim, estranho para muitas pessoas. Mas para alguns povos, não. O que leva ao acidente? O acidente é gerado por uma série de fatores de ordem humana, do perifo, problemas da via, deficientes de finalização. Mas, quando nós temos o excesso de velocidade, nós temos menos distância, porque o freio comece a funcionar e que você consiga parar antes de bater no poste, de bater no muro ou bater em outras pessoas, né? Então, o limite de velocidade nas ruas locais. Será que muitos ouvintes se lembram disso na hora de tirar a sua CHN? Ou presta atenção na sinalização, né? Em alguns lugares até falta a sinalização, né? Existe aquela falha. Mas, pelo que o senhor está analisando, o fator humano aí, ele é responsável pela maioria dos atendimentos ou por complicar um pouco mais o próprio deslocamento aí na cidade? Olha, isso é um fato. Primeiro é o excesso de velocidade. O segundo, o fator que induz ao excesso de velocidade a distração, né? Que é, no caso, beber e dirigir, né? Cresso, vamos tentar retomar isso. A gente perdeu um pouquinho aí do seu último comentário, né? Porque teve essa falha aí na conexão, mas pode dar sequência que agora já está restabelecida a comunicação. É, melhor esse tipo de defeito do que o defeito no carro também, não é, Sandra? Aproveitando para comentar um segundinho a respeito de manutenção do veículo, né? A manutenção do veículo é fundamental para que a gente possa pisar no freio e o carro realmente vai frear, né? De forma eficaz. E o outro veículo que eu começava a falar antes, a pior de contas, para poder provar um fato do uso indevido da motocicleta, na cidade de São Paulo, antes da pandemia, fizeram uma avaliação com os motociclistas que chegavam acidentados, e um quarto deles apresentava no sangue traços de álcool e inclusive até drogas ilícitas, né? E isso mostra que tem um descrédito a respeito de abrir o gás, como alguns motociclistas colocam, né? Ou acelerar. Tá ouvindo? Sim. Ótimo. Então, ou acelerar, ele leva a termos uma distância eficaz de freio menor. Numa cidade como Campinas, andar a 50 km por hora, 60 ou 70, né? Nas vias expressas, às vezes até um pouquinho acima da velocidade permitida, né? Normalmente a gente vê as plaquinhas de 50, 40, por aí. Nessa velocidade, quando se respeita, a distância que a gente tem para começar o freio a agir, depende do tempo que a gente demora para perceber que tem que frear, perceber e reagir. E isso é em torno de 1 até 3 segundos. E durante esse tempo, de repente o motorista tá onde? Tá do lado com o celular, né? Aquele tempo fundamental. E de repente você não consegue frear e evitar o acidente. Portanto, isso mostra que esses três problemas que estão se arrastando por anos se repetem também na região de Campinas. O que mais que a gente podia imaginar? Manutenção, falamos também, né? E a manutenção do veículo. E aí tem mais uma coisa também, Sandro, importante. Afinal de contas, muitos compram carros que desde 2014, tem airbag, tem aqueles freios que é o tal do ABS, bonitinho na palavra. Ah, então eu tô mais protegido? Eu posso então andar um pouquinho mais rápido, né? Afinal de contas, me avisam se eu tiver o radar à frente, né? Tem aqueles sistemas que avisam. Na realidade, isso tudo ilude o motorista como se ele estivesse mais seguro. Ora, se o airbag foi colocado no veículo, é pra resgatar a segurança. Não que ele já tivesse uma segurança suficiente no carro antigo. O ABS, pra garantir que você não derrape. Sabe aquele dia de chuva? Às vezes até no final do carnaval tá chovendo também, né? Isso que é até difícil no carnaval não chover, ainda mais na hora da volta, né? De qualquer forma, é a hora que o pneu começa a querer derrapar, de uma linguagem mais simples, né? Ele solta um pouquinho a roda pra ela voltar a ter contato com o piso, né? Mas sem entrar em questões mais técnicas, aí vem o que também? A qualidade do piso. O motorista que tá acostumado, na região de Campinas, tá andando na rodovia dos Bandeirantes, né? Tá andando, por exemplo, na via Dom Pedro, e tá acostumado com uma velocidade, que ele sente que pisa no freio, né? E parece que freio com a mesma capacidade, como se ele estivesse numa via expressa ou numa via preferencial em Campinas. Os pavimentos são diferentes. E não é uma questão, como alguns poderiam dizer, por que não fazem o mesmo pavimento que estão lá? Primeiro, você vai ter dinheiro pra isso? Nós temos que ter um pavimento compatível com a velocidade máxima e lembrar também que na rodovia não é pra ter um pedestre cruzando o leito da via. Na rua tem pedestre. Por isso, inclusive, Sandra, o limite de 30 km por hora de velocidade, que parece que sempre decorou placa, né? Ou seja, tá lá pra ficar bonitinho, né? Alguns países já começam a multar quem tá acima de 30, e, inclusive, Londres, alguns acham que os gestores lá ficaram loucos pensando em velocidades de pouco menos de 30 km por hora. Não querem que eu use meu carro. É uma questão de educação, né, Creso, assim, disso. E que há, como você falou, né, tem aí os fatores humanos, questões também de estruturas, né, previstas, da condição manutenção dos equipamentos que ajudam nessa mobilidade, seja de veículos, seja de placas, de sinalização, ou até mesmo do atendimento ser rápido, né, em casos de ocorrências, pra que não fique o trânsito ainda mais travado, né? E a necessidade de um planejamento mobiliário pra pensar em tudo isso ao mesmo tempo pra garantir segurança, rapidez, agilidade, né, e responsabilidades também pra todos que desfrutam desse espaço. Então, só completando o raciocínio, né, tem uma maneira simples do motorista entender como que ele deve conduzir a pressão no acelerador. Como se faz pra chegar mais rápido no destino? Pode parecer estranho, né? Ora, ele indo com mais velocidade? Não, ainda mais devagar. Porque, estatisticamente, o excesso de velocidade leva ao destino que o motorista não quer. Como, normalmente, o motorista não trabalha em saúde, nem é coveiro, né, o destino não é o hospital, nem é o cemitério, né? Então, pra chegar lá, é a primeira coisa. É o que eu chamo de inteligência emocional na direção. Alguém buzinou? Olha no retrovisor, olha do lado, e não tente reagir como se você estivesse num ringue de boxe, né? Alguém invadiu a sua frente? Desvie. Alguém quer o espaço à sua frente e fica te pressionando? Dê o espaço. Pode parecer bonitinho. Nossa, parece papo até. Será que é papo de algum pastor de igreja, né? Não, na realidade, é como chegar no destino mais rapidamente, evitando o problema. Mas agora, voltando na questão do socorro que você citou. Tem concessionária na região de Campinas que chegou a ter serviço com helicóptero pra tentar resgatar rápido acidentados na rodovia. O serviço durou alguns meses e foi suspenso, porque na hora de chegar em certos hospitais na região de Campinas, não tinha um hospital que pudesse receber o helicóptero. Outra coisa também é chegar até o local onde estava acidentado. Quem que não sabe? Guiando, circulando, sendo passageiro na região de Campinas como qualquer outra grande metrópole do Brasil, até do mundo, né? Que as rodovias estão saturadas, porque o modelo pra carro, ele esgotou. Não tem, não tem, não tem solução. Portanto, como colocou antes, planejamento, a solução é o transporte público. Não há dúvida nisso. Ah, mas é muito caro o sistema. Sim, realmente. 4 milhões, 5 milhões de dólares o quilômetro pra BRT, outros sistemas até mais caros, mas nós não temos outra solução pra resolver. E a viagem curta é aquela viagem que é de bicicleta, andar a pé, ou quem sabe até algo que é tão comum em alguns países, o primeiro mundo, né? Alguém que te leva na bicicleta e pedala por você, né? Na forma de três rodas, né? Mas sem motor, por favor. Principalmente aqueles motores barulhentos que deram o nome de tuk-tuk, né? De três. Então, na realidade, essa é a condição pra gente pensar num planejamento pra melhorar as vias. Isso se aplica a Campinas também. Professor Creso Peixoto, obrigada pela atenção aqui pra CBN e pros nossos ouvintes, né? Trazendo essas orientações que são tão pertinentes nesse momento. Obrigada e até uma próxima. Até a próxima, Sandra. Muito obrigado aí pela oportunidade de poder falar um pouquinho sobre esse assunto muito importante pra Salva Vidas aí e também a todos os ouvintes da CBN Campinas. Ótima tarde. Tchau, tchau. Obrigada. Agora, 2 horas 56 minutos, só trazendo aqui um pouquinho mais de prestação de serviço pra quem está se deslocando pela cidade e precisa, por algum motivo, fazer algum acionamento, precisa de uma ajuda do atendimento, tem o telefone 118 da INDEC, que é 24 horas por dia, tem o WhatsApp também, o 193731 2910, pra poder, enfim, pedir ajuda ou sinalizar alguma situação que possa dificultar aí no seu deslocamento. 2 horas 57. 2 horas 57.